Oi gente, olha só o pudim prestígio que eu fiz hoje, que delícia! Tudo no liquidificador, muito fácil e fica essa belezura, gente! Bora aprender a fazer? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nada, deixar o seu joinha que ajuda muito o meu canal a crescer e bora lá aprender a fazer esse prestígio de liquidificador que é bom demais! Eu vou começar colocando aqui 400 ml de leite, aí eu vou colocar um vidrinho de leite de coco, eu vou colocar também uma caixinha de 200 ml de creme de leite. E aqui, gente, ó, eu tô usando metade de um pacotinho de 50 gramas, perdão, metade de um pacotinho de 100 gramas, então aqui eu tenho 50 gramas de coco ralado. Peguei o pacotinho de 100 gramas, dividi em dois, então eu tenho 50 gramas aqui de coco ralado. E vou colocar também uma caixinha de 395 gramas de leite condensado. E por último, eu vou colocar... Eu peguei um sachê de 12 gramas de gelatina em color, tá? Aí eu derreti, eu fiz conforme a embalagem manda, né? E vou colocar aqui. Agora, gente, eu vou tampar e vou levar pra bater. Vou bater bem batidinho, aí eu volto com ele bem batidinho. Gente, ó, eu bati aqui tudo bem batidinho. E agora, eu vou colocar aqui na minha forma. Eu peguei essa forma aqui e passei, eu untei ela com óleo, tá? Aí eu vou colocar o chocolate ao leite. Eu tô colocando aqui 100 gramas de chocolate ao leite, tá? Não tem problema que ele vai misturar tudo mesmo, tá? Mas depois, no final, fica tudo muito legal. Ó, eu venho e coloco aqui na forma. Coloco mais um pouquinho. E reserva um pouco também pra colocar em cima, tá? Então, vou reservar esse pouquinho aqui pra colocar em cima. Então, aí agora, vou levar pra geladeira e vou deixar lá aproximadamente aí umas 3 a 4 horas, até ele ficar durinho. Agora, se você puder fazer de um dia pro outro, fica melhor ainda, tá? Então, eu vou levar pra geladeira quando ele estiver durinho, aí eu volto pra gente terminar. Olha só, gente, já gelou. Eu deixei 4 horas na geladeira. Passei uma faca em volta pra me certificar que tava soltinho, no centro também. Agora, eu vou desenformar aqui nesse prato. E olha só, gente, já desenformei. Olha só, tá bem facinho, ó. Desenformei aqui. Agora, eu vou colocar o restinho do chocolate, ó, que tinha sobrado. Então, eu vou colocando aqui por cima, vou colocar com a mão, que dá pra colocar melhor. Aí, é só ir colocando por aqui, ó. Por cima, assim, ó. Gente, esse daqui fica tão bom e é muito fácil de fazer, né? Que é o melhor. Eu vou colocar tudo aqui por cima, ó. Um pouquinho na lateral também. Aí, eu mostro pra vocês como que ele vai ficar. Olha como que ele fica, gente. Que coisa mais linda. Eu esqueci de mostrar pra vocês o ralinho que eu usei, ó. Eu usei esse ralo. Esse ralinho mais grosso. Tem o ralador fininho, né? Eu usei esse lado aqui, que é um pouquinho mais grosso pra ralar o chocolate. Olha que coisa mais linda, gente. Linda e gostosa, viu? Agora, eu vou partir um pedaço pra vocês verem como fica por dentro. Mas, essa foi a receitinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Poder muito fácil. E, até a próxima receitinha. Agora, eu vou abrir. Fui! E, até a próxima receitinha. E, até a próxima receitinha.